Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Mas o Solange, você fez cabra de revista, você fazia banheira, e agora você escreveu um livro... Tem três anos esse livro, né? Eu lancei em 2019, é uma autobiografia, eu fui convidada pela Livros Ilimitados pra escrever, contar as minhas histórias todas. Vamos mostrar aqui, sem arrependimento aí, ó. E agora eu tô lançando um outro livro. Mas não é biografia, é um livro infantil. Um livro infantil? Mas o Solange, eu tava dando uma paginada aqui na parada. Meu irmão, tem umas coisas aqui. Você botou todo o nome das pessoas que você já transou, é isso aqui no livro? Não, não, não. Faltou bastante aí. Faltou bastante, mas tem bastante também, né? Faltou. Mas aqui tem um negócio muito louco, com o Renato Gaúcho, é verdade? Ah, do Renato tudo é verdade. Conta pra gente o negócio do Renato. Como é que foi? Você fez amor com ele na ponte de riniterói? Meu Deus, olha, ele tá sabendo de tudo. Tá no livro, pô. É... Eu dei uma paginada aqui no livro. O Renato gosta de aventuras, é isso? Não, eu não sei se ele ainda gosta, mas ele gostava, né? É mesmo, é? É, ele gostava. Assim, lugares loucos, exóticos. Você sabe que tem uma história que, assim, ele ia concentrar em Teresópolis, na granja, né? Isso, né? Aí, eu fui levá-lo, eu e... E a equipe dele, né? Ele foi dirigindo e a equipe foi atrás, no caso, né? Ele jogador, ele jogava, né? Ele era jogador do Fluminense. Jogava o Fluminense. E o Fluminense tava concentrando na granja, né? Aí nós paramos em Teresópolis, na serra, né? Berto do dedo de Deus, lá. Do dedo de Deus, ih, meu Deus. Aí ele mandou os carros todos ficarem, assim, tipo, assim... Muito longe. Muito longe, é, muito longe. Muito longe. Fiquem longe que coisas acontecerão. Muito longe, é. Acorda, acorda, acorda. E aí, você foi tocada pelo dedo de Deus? Mas tu... Mas tu tava dentro do carro com ele. É, a gente tava no carro sozinho. E a galera, tipo assim, mas aí ele mandou todo mundo, né? Ficar bem distante, né? Ele indo pra concentração. Ele ia pra granja, é. E nesse dia o Fluminense perdeu, por tua causa. Não lembro. Eu tirou as energias do Renato Gaúcho. Você sabe que eu não lembro se ganhou ou perdeu. Não pode entrar antes de jogar, pô. Tem técnico que não gosta mesmo, não. Eu não lembro disso, se ganhou ou perdeu. Realmente eu não me lembro. E como é que vocês se conheceram? Então, tinha uma xoscaria na Ipanema, muito famosa. Porcão. Que não tem mais, né? É, porcão, pô. É, e eu tava... Fui lá encontrar um fotógrafo. Eu tinha 21 anos. Nossa. É. Fui encontrar um fotógrafo lá. É... Aí cheguei na porta, assim, escutei uma pessoa gritando. Nossa, que linda! Que Deus te conserve assim! Eu olhei, o que que é isso, gente? Quando eu olhei... Eu falei, meu Deus! O Renato Gaúcho lindo, né? 35 anos de arte. É, ele era até bonitão ainda, até hoje, né? O cara tá bem. Não, é bonito. Aí eu olhei assim. Falei, não. Eu olhei pra... Não é pra mim. Eu falei, deve ser alguma atriz da Globo que tá entrando. E ele tá falando isso pra alguém aí. Não é pra mim, né? Pra você era um espetáculo. Ah, mas a gente, eu era muito pobrezinha. Ué, mas isso não quer dizer nada. Pobrezinha, alguém quer saber de dinheiro nessa hora, pô. Ninguém quer saber o negócio de pobrezinha, pô. Exatamente. Uma mulher quando é bonita e... É incrível isso. Você falou tudo, Sérgio. Sérgio, alguém sabe. Você falou tudo. Você tem essa coisa. O desejo não vê a grana. É, mas você sabe que eu já falei assim, que eu na minha... Assim, eu tenho uma concepção que ele foi uma das pessoas que gostou de verdade de mim. Porque quando ele me conheceu, eu era promotora de eventos, eu usava roupas simples, eu não usava nada. Não tinha nada, não tinha joia, não tinha nada. Eu era muito simplesinha. E ele gostou de mim e foi ficando comigo, assim, eu não tinha luxo nenhum, sabe? Mas homem é que é homem, não liga pra você, pode ir de bolsa, de relógio, sapato. O que é negócio de bolsa? Essa mulher compra pra mostrar pra outra mulher. Incrível isso. A verdade é, essas mulheres se arrumam pra outra mulher perceber. Mas acontece que muitos homens, de uns anos pra cá, eles têm o interesse na fama, né? Eles querem ficar com uma mulher famosa pra contar pros amigos, entendeu? A gente meio que vira um troféu, né? Se não tomar cuidado. Você sabe porque você é famoso também, você deve passar por isso. Tem essas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa, bicho, se eu gostar de uma gata, não quero nem saber o que é que ela tem, o que é que ela não tem, qual é que ela é, qual é a profissão. É, se eu gostar da gata, não tem essa parada não, bicho. Você percebe isso. Tem os caras que são meio fresquinhos mesmo, ou o sapato dela, ou a bolsa dela. Mas aí o cara também falou uma coisa errada, mas já começou errado, né? Aí é só escurada. Dependendo do homem, o homem também é muito interesseiro, né? É, mas tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo, eu acho. Seja homem ou mulher, tem de tudo, né? Tem de tudo, tem de tudo e a gente tá aqui pra peneirar. Exatamente. Me diz uma coisa, aí tu tava na churrascaria com o Renato Gaúcho, e aí tu viu o espeto... Não, aí peraí, né? Não, não viu o espeto aí. Não viu o espeto... Mas aí como é que foi? Como é que ele chegou? Como é que ele chegou em você? O que você comeu nessa churrascaria? Então, ele na verdade não chegou em mim, né? Ele mandou um recado através de um amigo dele na época, e você sabe que eu fui bem resistente na época? Porque assim, eu não acreditava muito, sabe? Eu falava assim, o que esse cara quer comigo, gente? E não sei o que... Ele era casado nessa época, o Renato? Eu acho que ele tava meio separado, morava sozinho... Ele tinha um rolo lá no sul, né? É, ele dava separado, não sei. Acho que até hoje, né? É meio... Não sei como funciona isso. Mas aí quando ele chegou com aqueles mullets, aquele cabelo... Mullets? Mullets, aquele cabelo... Ele tinha o cabelo comprido ainda. Ele tinha o cabelo comprido ainda. Ele tinha o cabelo comprido ainda. É, que era o compridiante, aquela moda dos anos 80, ali, 90. Ele tinha o cabelo comprido ainda. Aquilo daí, pois é. Tu puxou o cabelo dele sim, tu puxava os cabelos dele. E várias vezes. Nossa senhora! Renato Gaúcho, cabeleira! Ele tem que vir aqui também, né, cara? Eu gosto do Renato. Mas ele não dá muitas entrevistas, né? Mas aqui é só pra brincar. É, mas aqui ele vem, pô. Aqui tem vindo, olha, olha... Teve aqui tanta gente bacana aqui, ó. A Xuxa teve aqui, nunca deu entrevista pra ninguém. Pois é. O Fimaya, o Raul Cassola teve aqui. Ele tinha que vir, né? O Jorge Versinho teve aqui. Mas só ia falar de futebol. Aí é chato, né? Não, mas a gente fala de outras coisas. Eu quero saber o seguinte, Renato. Ponte Rio Niterói é o lugar que acontece de tudo, bicho. Acontece de tudo. E agora descobrimos que é até sexo. Mas tu transou com ele na Ponte Rio Niterói, bicho. Na ponte. Foi rápido. Mas como foi esse? O carro tava andando ou tava parado? É, ele foi pro acostamento. Parou? Mas você acha que... Sabe o que eu fiquei pensando, Sérgio? Naquela época tinha câmera, não, né? Eu acho que não. Em 95? Não tinha câmera? É, devia ter uma câmera. Não, não tinha, gente. Foi em 95. É, podia ter. Tem tempo aí. Onde Rio Niterói. E ele foi rapidinho, o bagulho foi rapidinho. Porque foi meio apavorando. Gente, mas assim, um monte de carro passando. Uma coisa que não pode demorar muito, né? O Renato Gaúcho tem ejaculação precoce? Não, não tem, não. Não, é pra saber, né? Porque foi rapidinho, pô. É, pô. Não, mas é porque tinha muito carro passando. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos. E aí, o que você achou disso?